Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu. Mas nele é que espelhou o céu. Morel, isso é comunidade! A do povo vão conhecer! Canta! Canta, Tijuca, segura! Tijuca, és o meu amor que vale a pena. O teu também se encantou, não teve alma pequena. Nem faros nos compou. Pachão de rainha, serpente sem cena. Na tua cidade, de boa, brilhou. Mistérios e lendas do rei Salomão. Cavalos de pedra, repatulação. Tem grande magia, vertício no ar. Acerta a florinha, deu certo a celebrar. Pra quebrar a calmaria. O homem, o povo, o espelho de ar. Não há sombra sem luz. Nova herança de ser luz. Se acredito fez Portugal, é preciso navegar. Cruz de sacra e monumental, e sem velas ao mar. Pra pura cadência passar. Se acredito fez Portugal, é preciso navegar. Cruz de sacra e monumental, e sem velas ao mar. Pra pura cadência passar. E vai se cantar entre sol e sal. Vamos lá, vamos lá. Conquiste a vida de alemão. Sangrando, tesouro e riqueza. Abuso e ganância. Porque ela é viajante. Um pensador. Nação brilhante. Pra lembrador. Do mundo pequeno gigante. Do sangue a cultura de grande vigor. Culinária, poesia. Arte, fé e devoção. Forma em sagrada. Estenda seu manto em proteção. Hoje o boreu. Deseu a Maria. Deseu a fantasia. Uma Portugal. Lá vem Tijuca. Que é uma lusitana. Fazada pra brilhar nesse carnaval. Hoje o boreu. Deseu a Maria. Deseu a fantasia. Uma Portugal. Lá vem Tijuca. Que é uma lusitana. Fazada pra brilhar nesse carnaval. Oh, Tijuca. Tijuca. És o meu amor que vale a pena. Porque eu também se cantou. Não teve alma virena. Tem paro nos contou. Aqui é isso, meu pai. Jovem rainha. Repete sem cela. Na dor a cidade. Vivo a brilho. Mistérios e lendo. A judei se arrumam. Cavalo de perna é fabulação. Encanto e magia. Verde-se no ar. Acerca a florinha. Meu céu tá a celebrar. Quem sabe de que era a calmaria. Homem, homem sem filhar. Não há sombra, ser luz. Tua baileira, ela sabe ser luz. Se acredito, fez Portugal. Vamos lá, Tijuca. É crescido na becal. Cruz de sangue monumental. E sem belas ao mar. Pra pura cadência passar. Se acredito, fez Portugal. É crescido na beijão. Cruz de sangue como central. E sem belas ao mar. Pra pura cadência passar. E vai se cantando entre sol e sal. Conquista a vida de alemão. É o diretor de carnaval. São Paulo, Martim, Mariesa. A brilhante de música. Porque é viajante. Um pensador. Nação brilhante. Travente a dor. Um mundo pequeno gigante. O sangue, a cultura de grande louco. É todo mundo pequeno. O sangue, a poesia. A diferença é a emoção. É um carnavalesco. A lixa cruzada. Estenda seu manto. É pro teção. Hoje o moreu. Descerrou Maria. Essa é a fantasia. Uma Portugal. Lá vem Tijuca. É uma Lusitana. Fazada pra brilhar. Nesse carnaval. Hoje o moreu. Descerrou Maria. Essa é a fantasia. Uma Portugal. Lá vem Tijuca. É uma Lusitana. Fazada pra brilhar. Nesse carnaval. Hoje o moreu. Descerrou Maria. Essa é a fantasia. Uma Portugal. Lá vem Tijuca. É uma Lusitana. Fazada pra brilhar. Nesse carnaval. Tijuca. Essa é a comunidade. Pimim.